Oi rapaziada como é que vocês estão espero que todo mundo esteja bem mano hoje vou mostrar para vocês aí em chat é o que que eu faço meu PC mano para tá rodando mais disso o meu emulador tá tô jogando do MSI 94.40.15.305 tá uma versão que eu recomendo muito mano esse dia não tô gostando muito de BlueStakes tanto eu tô me dando bem muito bem com a um FPS dele porque tá muito baixo aí eu migrei aqui para o MSI novamente porque já tinha jogado MSI mas não tinha gostado e tal do caso da Sense aí eu coloquei uma telinha esticada e deu certo sei que não é inscrito no canal chat deixa o like se inscreve no canal fechou mano quem quiser virar membro também vou deixar o link do meu aí na descrição do vídeo agora para o vídeo é nóis mas é do vídeo de hoje é bem rápido mano então então bora lá primeiro de tudo vou fazer aqui com dois takes tá vou deixar o link dele na descrição aqui aqui ele tá limpão ainda não não usei ele ainda e eu ensinar para você mano como como vocês vão ativar essa chavinha aqui ó calma aí só um pouquinho essa chave aqui ó porque quando a gente instala ele né essa chave aqui não vem ativada para ter computação gráfica dedicada ela vem desativada e por aqui ó ó vou desativar ativar e salvei vou iniciar agora para vocês verem eu tirei a chavinha lá e tal para carregar aqui ó já vai dar uma demorada para ele cuidar também ó para ele entrar nos três pontinhos configurações aqui ó e se eu tentar por aqui ó ele não ativa de jeito nenhum pode ficar aqui o dia todo tentando mais não ativo aí você vai fazer o que você vai fechar o emulador por aqui ó ou pelo gerenciador de tarefas vamos clicar em Windows R digitar Rededit do disco que tá aí dá o enter aperta em 5 aí você vai ver aqui em local machine em software aí vamos procurar o no caso no meu caso é o bluesticks no caso você pode ser o MSI também mas só clica na pasta do emulador aí vem config e fica aqui ó posso se dedicar de GPU coloca decimal e só apaga o zero e coloca um me dá um F5 assim mais ou menos 5 vezes só para salvar aí rapaziada se a gente abrir o emulador já já pode perceber aqui ó que aqui já tá ativado e vai ficar bem mais liso o emulador de vocês antes de abrir o emulador aqui chate ó fecha ele de novo tá vem aqui no Windows digitar Elementor vem aqui em procurar escolhe aí procura aí onde o emulador de vocês tá instalado no meu caso aqui é o no disco C aí vem arquivo de programa Luiz takes aí procurar HD player aqui ó HD player então dois cliques colocar o desempenho e salva outra coisa rapaziada que me ajudou bastante mano foi a otimização tá tá deixando essa otimização aí no na descrição para você dar só fazer o download aí clica duas vezes aqui na otimização aí tem aqui criar um ponto de restauração rapaziada que você vai clicar só no um ponto de restauração é nada mais nada menos que se você não gostar da da otimização do jeito que ficou você só restaura do jeito que tá o seu PC aí vem aqui que é clica no 1 dá um enter ó criando o ponto de restauração bem rápido bem fácil criou aí clica no dois para iniciar a otimização aqui clicar um enter aí ele vai carregar essas opções aqui tá vai demorar cerca de uns dois minutos mais ou menos só carregando aí ó script finalizado com o seu Windows reiniciar seu Windows vai pedir para você reiniciar tá você reinicia depois disso e aí rapaziada outra coisa que eu uso mano aqui para deixar o fps mais editável e tal é a tela esticada mano e para fazer a tela esticada tem que ter o root tem que fazer o root no emulador então vocês vão precisar aqui do best tweaker tá vou tá deixando o download na descrição do vídeo também aqui ó tá aqui o best tweaker mano vai dar um enter nele aí para ele carregar perto assim fecha as partes aqui tá aqui ó ele vai vir exatamente assim mano essas duas bolinhas tem que tá vermelho então você dá uma força aqui ó vai fechar todos emulador que tiver aberto aí vem aqui no root aperta em um lock aqui mano vai carregar aqui embaixo ó e vocês tão vendo aqui embaixo tá carregando até 100% vai carregar mano e aí ou carregar até 100% ele vai dar um true aí vai dar aí ó quando aparecer um lock aí você vem abre o lado de vocês pera no lado abre e a bolinha em um doador é você vai vir aqui no host de novo manda hucci ouvir em pet é mas para carregar aí ela está os pessoas a instalação binário depois de chat é normal que emulador feita fechou porque deu certo mas vai ficar duas bolinhas aqui vermelha outra coisa apesar você vai vir aqui em helpers e onde você vai estar direito aqui ó pede você só aperta que vai sumir aquela promoção que aparece lá no início do emulador tá no start bs isso aqui pra vocês se não tinha feito essa parte aqui ó do helpers é vai tá cheio de promoção aqui vai tá cheio de aviso e tal aí você vai aqui vem aqui em super suma com a expert e não obrigado já só para reconhecer o modo reconhecer o aplicativo aí você vai instalar só os com shift mano se quiser instalar o colo tente também olha aqui só clicar aqui e o que o que custou aqui você vai perguntar mas você não nunca tiver essa casa porque senão toda vez levantar só que eu te permitir aqui rapaziada só aumenta a situação dependendo de vocês aí vocês querem aqui os com shift é a mesma coisa só que eu te permitir ok tudo aqui nesse coisa aqui não resolução mano que que eu uso é a mil seiscentos por mil e oitenta aí você só ativa isso aqui mano ela vai ficar com as bordas pretas já vim home e quando a pecar eu instalar o free fire aqui só para vocês verem muito rapidão o que falhamos não tá aqui ó eu já comprei para instalado aqui chat ó vocês vão só fechar o super sur o dia que está com a borda preta ainda vou clicar no free fire mano aí do jeito que tá aqui deixa tá mano você só configura moda de vocês aí você vai ver aqui rapaziada apareceu o nome garena vai correr só que permite aí tal ó vai ter que tá com a borda preta mano chegou aqui nesse personagem já clica no super shift volta tá normal aqui ó aqui ó já chico tem tem vez rapaziada que não chega aqui de cara mano aqui no meu caso é chico tem vez que vou tentar simular aqui pra vocês né e é isso aqui prepare o screen shift ó fica só de olho mano para não ter que passar daquela tela e precisar fechar de novo e voltar tá aqui tá ligou aqui com shift desativo automaticamente a chicota tem vez que não estica mas é isso mano tem vez que precisa chegar naquela tela inicial para poder ficar a tela entendeu uma coisa simples mas tem gente que não sabe esticar a tela do regulador mas é realmente bem simples contado uma tela aqui que eu recomendo uma nessa 1600 por 1080 também também tem a 1440 por 1000 e 100 rapaziada se não me engano é esse quem quiser testar aí mano tá vou tá soltando só um vídeo só sobre isso sobre ter esse cara fechou rapaziada peraí que todo mundo tenha gostado do vídeo mano deixa o like se inscreve no canal é nóis desde já mano desde que ele já tava todo mundo todos os meus que tem já de quem não foi inscrito mas se inscreve no canal que quiser virar membro tá deixando o link da descrição aí beleza nós estamos juntos valeu você ишь você a gente eu eu eu